Olha, cresce a procura por caixas d'água em Teresina. Moradores do bairro Parque Piauí, por exemplo, reclamam que o abastecimento só regulariza durante a madrugada e que é preciso comprar outras caixas d'água e uma bomba para conseguir ter o produto nas residências. Marden mora a poucos metros da caixa d'água do bairro Parque Piauí, na zona sul de Teresina, mas essa proximidade não representa abastecimento frequente de água no imóvel. Eu moro aqui há 21 anos já, sempre teve esse problema, nunca me conhecia esse problema de falta d'água aqui. Sempre todo dia falta por volta de 7h30, 8h da manhã e só volta novamente para as 12h30, 1h da manhã do dia seguinte. É um problema comum para quem mora nesta região da cidade. Aqui o fornecimento de água é inconstante. Os moradores relatam que a frequência maior é durante a madrugada. A falta de água aqui é grande demais, tem água, a água chega 2h da manhã, quando é 6h da manhã não tem mais água nas torneiras. Dona Sônia também enfrenta o mesmo problema, teve que comprar duas caixas d'água. Só tem água porque a gente tem uma caixa no chão, uma caixa d'água, enche essa caixa do chão e tem um motor que bota para cima da caixa de cima. A água para cima da caixa de cima não sobe, não tem força para subir. O Conjunto Parque Piauí é um dos mais importantes da Zona Sul de Terezina e um dos mais prejudicados com problemas no abastecimento. A falta de água aqui no Conjunto Parque Piauí provocou um fenômeno, uma corrida desordenada. As lojas de material de construção, em média, por dia, são vendidas nesta região da cidade, por cada loja de material de construção, até 6 caixas d'água, como essas aqui. O preço varia de R$ 150 até R$ 350. Quando a família não quer comprar uma nova caixa d'água, não tem espaço para instalar no imóvel, elas estão optando por comprar as bombas. É que a água, em determinados horários do dia, nesta região de Terezina, vem muito fraca e não consegue subir para a parte superior do imóvel. Aqui no parque mesmo tem as caixas d'água aqui próximo e não tem água. Falta água desde cedo, 7 da manhã já não tem água nas torneiras. E por isso a procura de caixas d'água é muito grande. As vendas de caixas d'água cresceram tanto por aqui, que os estoques de algumas lojas estão quase no fim. Hoje a gente está vendendo, em média, de 6 caixas por dia. Triplicou a venda nesses dois meses para cá, esse chamado BR-O-Brol, já as vendas aumentaram muito.